Olá, na pauta de hoje nós recebemos o vereador Mufid Doher, que é presidente da Comissão de Assuntos Socio-Econômicos, Vanessa Nogueira, que é secretária de Cultura e Turismo e a presidente da Câmara, Beth Chedid. Sejam todos muito bem-vindos. O tema de hoje vai ser o oitavo festival da linguiça aqui de Bregaça Paulista, que acontece entre o dia 6 e 9 de setembro. Então a Vanessa vai poder explicar um pouco para a gente como que acontece a festa. O vereador Mufid também estava comentando a prévia, como que foi a sua organização nesses anos anteriores. Você gostaria de comentar um pouquinho, vereador? Bom, mais uma vez, prazer falar contigo de novo, né, Vanessa? Eu estava conversando antes da filmagem, trocamos um papo legal em relação a nossa festa da linguiça como o lado cultural da nossa cidade. E eu fiquei muito feliz de ter esse papo com você, vi que você é uma moça que conhece, sabe a nossa cidade e está de parabéns. Agora, minha colocação em relação a festa é que ela, antigamente, era uma festa feita no Jardim Público, praticamente com pouca participação da população bragantina. Aí o governo passado levou ela para o Poz de Monta, onde deixou na mão dos empresários que fabricavam, basicamente quem tocava era pessoal de restaurante, era pessoal que tocava, fazia aquela festa, fazia um prato com a linguiça e tal, era mais. E nessa ida para o Poz de Monta se tornou uma festa praticamente municipal e estadual. E agora, que nós estávamos conversando, é bom você falar isso, vou abrir para você falar, que a introdução de você dividir ela, a responsabilidade, o chamamento que você fez com os empresários, vamos trabalhar agora para levá-la a nível estadual e nacional. e isso já está dado um passo muito importante. E fiquei muito feliz de você fazer o chamamento, não deixar na mão de um só. E estou gostando de você falar sobre todo esse processo que você levou até agora e vai levar daqui para frente. Boa tarde, boa tarde a todos. Bom, a festa da linguiça, Bragança é a terra da linguiça, é a capital nacional da linguiça artesanal. e acho que com o tempo a evolução tem que acontecer mesmo para a gente poder evoluir não só no turismo, na gastronomia e trazer mais renda para a cidade. A festa, como você falou, era feita no jardim público, depois ela também não comportava mais lá, o público não comportava mais a quantidade de público, estacionamento, enfim, aí teve que ser transportada para o Poz de Monta mesmo. E esse chamamento foi feito para os produtores de linguiça poder ter a possibilidade de vender aquilo que eles fazem. Então, nada mais, ninguém entende mais de linguiça na parte de fazer a rela do que os produtores. Então, o chamamento foi para isso e para que também essa festa, por mais que ela possa crescer a cada ano e isso vai acontecer, que essa festa fique aqui em Bragança com os produtores aqui de Bragança, ou com os restaurantes, enfim, mas que não saia daqui, não se torne uma mega festa que vem alguém de fora querendo só explorar comercialmente. Porque nós temos a festa dia 6, 7, 8, 9 de setembro esse ano, mas trabalhamos com a linguiça 365 dias no ano. Então, a nossa gastronomia e o nosso turismo, ele é voltado em cima da linguiça. Então, esse chamamento, entraram nove produtores. Desses nove, eles também fazem parte da UBRAG, e aí foi dividida a responsabilidade para todos nesse ano. Por isso que, na hora que você comentou, não está na mão de uma pessoa só, é que todos os produtores são responsáveis pelo andamento da festa, junto com a prefeitura. É muito importante isso, porque não fica na mão de um só para dizer que a decisão é tomada em grupo colegiado. Quando toma decisão em colegiado, a coisa fluiu melhor. Então, parabéns pela iniciativa sua. Antigamente era duro achar um para tocar, agora você achou nove. Parabéns. Não sei se vai ser mais fácil ou mais difícil, mas ela está indo bem. Até agora ela está indo bem. Então, eu gostaria de saber um pouquinho como estão esses preparativos. Como o Mufid comentou, agora essa diferença também, contando com os produtores na participação efetiva da organização da festa. E qual é o diferencial desse ano? Os preparativos e o diferencial. O que vocês esperam? Bom, lá dentro do ponto de monta, a festa ainda vai ser feita na parte de cima. Porque algumas solicitações, o pessoal querendo que fizesse lá embaixo, na parte de alimentação, mas o posto de monta é muito grande. Então, dá para ser dividido ainda. A gente consegue manter ali, na hora que a pessoa entra no recinto, já vai estar de cara com a festa. Nós vamos mudar um pouquinho a organização. As barracas vão, de um lado, alimentação. Do outro, vai ser doces e artesanato. Nós vamos colocar o artesanato local também. E os brinquedos esse ano, ele vem no centro para poder ficar mais fácil a locomoção ali. Então, é uma questão de evolução. Cada ano a gente vai testando e vendo o que é melhor para a festa crescer e ser bom para todo mundo. E é uma festa familiar. Vai muita criança, vai muita família. E a gente estava comentando também a questão, presidente, da importância da legislação estar trabalhando em conjunto com essa parte também da organização da festa, as coisas. E Bragança está prestes a ganhar o título de capital da linguiça artesanal, um projeto que está tramitando na Câmara dos Deputados, também valorizando ainda mais a festa. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite de estarmos aqui. Vereador Mufit, a nossa secretária. A Câmara sempre é um prazer recebê-la. E dizer que hoje turismo e gastronomia, eles andam juntos. A gastronomia atrai muito o público, principalmente Bragança, a terra da linguiça artesanal. Hoje, onde a gente vai, é assim, duas vertentes. Ou é assim, o Bragantino ou a linguiça de Bragança. Todo mundo pede onde a gente vai, traz um pouco da linguiça. Então, já virou uma tradição mesmo da nossa cidade. E esse projeto do deputado Herculano Passos também, que tramita na Câmara, é importante, porque esse reconhecimento acaba atraindo os recursos e pode Bragança também vir a trazer mais verbas para a nossa cidade, mais eventos também. E essa festa ser popularmente conhecida em nível nacional. Então, a gente fica feliz aí. O ano passado eu fui, o retrasado eu fui também. E acredito que esse ano será ainda mais sucesso, porque cada ano tem crescido o público desse evento. E além de um incentivo para os produtores também, que é a visibilidade, são negócios, oportunidades. Então, a gente fica muito feliz aí que a festa tenha cada vez mais conquistando seu lugar em âmbito regional e, como o Mofiti falou, vai ser em âmbito nacional. A gente, como vereador, está sempre atento aqui às modificações para poder cada vez mais sugerir e oferecer mais oportunidades ainda. Uma curiosidade do público, foi colocado no Facebook da Secretaria, é um videozinho chamando para a festa, informando o dia. E aí nós tivemos mais de 100 mil alcances orgânicos. Então, para ver quanto o pessoal gosta, o pessoal quer participar e fica perguntando. E aí tem muitos comentários, bastante compartilhamento. Quem vem, traz. Então, é uma festa que, além de todo mundo de fora de Bragança falar da capital nacional da linguiça, os bragantinos gostam muito dessa festa também. E é uma festa que mexe também com a criatividade dos produtores. Porque a gente sabe que comercializa linguiça, mas não é uma linguiça normal. Então, também gostaria que a senhora explicasse um pouco que tipo de produto que a pessoa vai encontrar na festa e também as atrações. Que, além da produção da linguiça, de você comer bem, você também tem a oportunidade de prestigiar outras vertentes aqui da cidade. Além do artesanato, que eu estava comentando, que vai estar lá exposto, nós vamos ter bastante a parte cultural também da cidade. Vai ter, além dos shows, dança de rua, enfim, nós vamos colocar a Secretaria de Cultura ali, com o que a gente trabalha no dia a dia, todo envolvendo a festa durante esses quatro dias. Também, esse ano... Entre os produtores, eles fazem os pratos diferenciados. Então, eles não falaram nada ainda, qual vai ser o diferencial deles, porque todo mundo é amigo, todo mundo quer fazer a festa funcionar, mas chega na hora do vamos ver do comércio, todo mundo quer ganhar também. A disputa é grande. É, aí tem a disputa. Tem uns que fazem ela com polenta. Eu gosto de cozinhar ela no risoto. Você fazer um risoto de linguiça, bragantina, pimentada, é maravilhoso. Com aquele molinho de tomate feito em casa. Ativa a criatividade. Então, o que acontece? Cada barraca tem seu toque pessoal. Isso já vem há anos, a disputa entre eles. E cabe a quem degusta a linguiça fazer a premiação, quem ganha o primeiro prato, o segundo prato. É muito gostoso, é muito bom demais. É muito bom mesmo. Então, tem desde linguiça apimentada, sem pimenta, com recheio, com queijo, enfim. É grande a vertente aí. Com certeza. E a gente também estava comentando a questão de como a própria linguiça tem crescido no Brasil. A gente pegou alguns dados até do pessoal que estava divulgando a questão da festa. A gente vê que o setor de linguiças embutidas cresceu 67%. Então, também, como isso é importante para a economia da cidade. A gente pensa também, atrelando a questão do turismo, cultura, mas também econômica, que é a vertente da comissão que o vereador Mufid toma conta. Exatamente. Foi isso também. Tenho que agradecer à presidente Bete, que também batalhou por isso. Não só a linguiça. Nós fizemos um projeto de lei, não é, Bete? Moção, uma moção, só que não podemos causar, de introduzir na Medina Escolar a carne suína, com o seu propósito. Saiu da comissão uma moção e, através da presença da Câmara, foi votado e foi mandado para o prefeito. Mas já está sendo praticado. Isso é muito importante. Só que não é só a linguiça que é vendida, não é só o produto. Você tem, na carne suína, protuínas melhores que a carne de boi. Então, de carne vermelha do boi. Ela não tem tanta... A gordura dela não é tão ruim para a saúde como a do boi. Então, está de parabéns a todos os criadores, ao presidente Bete, a nós, vereadores, de que, quando tem uma lei boa para o município, a gente não levar em conta as divergências, as posições políticas, mas sim pensar na população, no coletivo. E isso que eu estava falando com a Vanessa, não é, Vanessa? Da moção que mandei entregar para vocês, segunda-feira, mudando de assunto, saindo completamente do hall da linguiça, que aqui é um bate-papo informal, daquele projeto da cultura na periferia, que foi implantado em São Paulo em 2016, com diversos vereadores fazendo a lei, desde o PSDB ao DEM, tinha vereador, tinha do PT, só não tinha do Podemos, na de Bragança, tinha do Podemos. Então, fiquei muito feliz de mandar para vocês essa moção. E, como eu falei, a moção não é minha, é sua, é cultural. É da cidade. E você vai pegar essa bandeira, se Deus quiser, e vai falar, eu fui secretário da cultura de Bragança, mas introduzir isso é sua bandeira. A moção é de nós, vereadores, mas o projeto e a inclusão cabem ao executivo, e você hoje é uma executiva. Então, se for ser feito, quem vai fazer é você. É importante todo mundo estar se unindo para levar cada vez mais os benefícios à população. Então, vou só voltar aqui a carne bovina, da moção da carne bovina, que é importantíssima. Suína. Suína, desculpa, porque a carne suína é proteica, é superproteica, e, por exemplo, o lombo. O lombo é servido nos hospitais. É uma carne, além de saborosa, ela traz mais benefícios à saúde. Então, hoje, a prefeitura já usa duas vezes por mês a carne suína na merenda. Então, é importante que a gente esteja todos engajados. Em todas as moções aqui que são levadas, porque o vereador não pode legislar nesses assuntos, criando despesas para o município, mas ele pode sugerir, através de uma moção, que o Executivo aceite, na devida proporção do seu orçamento, as sugestões aqui e as indicações do Legislativo. Então, só complementando, o vereador Mufidi tocou, depois desse assunto da festa, a moção que ele encaminhou para a Secretaria de Cultura e Turismo a respeito de levar a cultura à periferia. Então, um incentivo também, a gente está aqui com a secretária, a aproveitar esse gancho e falar um pouquinho disso. Como implementar programas que realmente tragam cultura, levem cultura a esses jovens? Eu acho que a cultura nos bairros, vereador, como você tinha falado. Se eu não me engano, também, acho que já estava no plano de governo do prefeito, mas cabe, sim, à prefeitura, ao executivo. A gente está fazendo a implantação disso. Eu tenho certeza que com bons olhos, porque a população pede também. Eu acho que os vereadores, eles colocam, estão mais próximos da população até mesmo do que o prefeito, enfim, do que o executivo. E tenho certeza que isso é um pedido de muitos grupos, do teatro, de dança, que eles estão pedindo faz tempo para os vereadores. Não é só isso, não, Vanessa. Eu estive na fraternidade, e o Mário B. Silva não está aqui, o vereador nosso trouxe muitas demandas para o município. Nós temos que enaltecer isso, através do deputado dele, e fizeram um trabalho de recapiamento lá na Ípica, na fraternidade, muito bem feito. E foi feito calçadas também, foi feita a parte de tubulação de águas fluviais. Então, foi tudo bem feito. Aí tem uma praça na fraternidade que foi feita a avenida Recapiada, que sai, lá na praça tem o posto de saúde, e foi feita toda a calçada. Uma praça maravilhosa, arborizada, e ela sai da frente da feira do Ceazinha, aquela rua que sai de frente, e tem a praça. Aí, a parte de cima, não tem calçada. O povo de lá, o que faz? Não tem calçada, desistirá, pega todo o lixo, entulho, e joga na praça. Eu tive, teve o Anizinho ontem, se não me engano, aqui na Câmara Municipal, que é o secretário de serviço, mostrei a foto para ele, falei, Anizinho, se você fizer, terminar a calçada, o povo vai ficar com vergonha de sujar a calçada, e vai passar a usar aquela praça para fazer caminhada. Quer dizer, você vai dar opções de lazer e culturais para as pessoas. Já estão no bairro. Já estão no bairro. E você pode usar esse projeto, implantar a dança de rua naquela praça, tem espaço lá, quer dizer, dá para fazer recuperação dos brinquedos, fazer a coisa para o bairro. Então, quer dizer, cada um fizer um pouquinho, eu, vereador, vi isso, levei para o secretário, a Anizinho se interessou, vou olhar com carinho. Você pegando essa bandeira, levando para o bairro, a Câmara fazendo a parte dela, através da Presidente Bete, através do Mário Vecil, de outros vereadores, a gente vai fazer uma cena de melhor. É isso que nós queremos. E vamos começar pela nossa rua, pela nossa casa, pelo nosso bairro, e abraçar a cidade toda. Verdade. Temos que começar na nossa comunidade, cada um fazendo a sua parte, não jogando o lixo na rua, que é muito importante. A gente está conscientizando. Nós trouxemos aqui o Jorge, que vai fazer, Bélix, lá da Mata Ciliar, que vai fazer o projeto de educação ambiental, para fazer as pessoas verem quanto é importante a cidade estar limpa, que as pessoas não podem, por os objetos da sua casa, os inservíveis na rua, que não podem jogar o lixo orgânico, que a gente tem que fazer uma cidade melhor. Depende de todos. É isso que eu falei, da população, principalmente, que eles esperam chegar à tardinha, na noite, pegam o carrinho com o estúdio, descem lá correndo e jogam lá. Mas é eles que moram lá, gente, não somos nós. Dói no coração da gente ver isso. Agora... Só a educação do povo, para a gente poder... Agora, o que acontece? Vai reclamar para eles, está abandonado, o professor não toma conta. Então, é muito fácil culpar o outro. Faça a sua parte primeiro, a professora vem fazer a dela. É sempre importante, o poder público fazer, mas a comunidade manter também, o ambiente limpo, não depredado, e sempre um ajudando o outro. Bom, só para encerrar a minha parte, muito grátis pela sua presença aqui, Vanessa. Foi uma conversa muito boa, deixamos a Vanessa à vontade, a nossa entrevistadora fantástica, o pessoal do apoio, o nosso amigo do Edu, aí batendo as fotos, para pôr no Face. Então, é uma conversa muito gostosa, muito informal e proveitosa para a nossa cidade. Parabéns, Vanessa. O Fid é a nossa Fátima Bernardes. Agradecer ao vereador Mufid, sua presença e participação. Queria abrir também, secretário, por favor, fique à vontade, se quiser passar mais informações da pasta, falar alguma coisa, algum detalhe da festa que a gente ainda não tenha debatido, fique à vontade, por favor. Bom, eu que agradeço também o convite. Estou me acostumando, porque semana passada, eu estava aí, esses semanas atrás, na tribuna, hoje eu toquei dando entrevista. Então, agradeço a Beth também, pelo convite, o Mufid pela presença. Conversamos um pouquinho aqui, também fora dos bastidores, sobre cultura, trazer população para o seu bairro. Enfim, estou muito agradecida. E convidar todo mundo que está assistindo para participar da festa, levar a família, trazer os amigos de fora, dia 6, 7, 8 e 9 de setembro, no posto de monta. Presidente, alguma palavra de cima? Vamos lá, a população comparecer, prestigiar os nossos produtores, prestigiar o nosso produto, que é importante, levar a família, uma festa, como falou a Vanessa, da família. E a gente vai estar lá, com todo o pessoal, para também comer uma linguiça bem torradinha. Então, agradecendo mais a vez a presença dos nossos convidados. Até o próximo Em Pauta. Prestigiem, então, o 8º Festival da Linguiça em Bragança Paulista. Legenda Adriana Zanotto